A pesquisa científica na costa brasileira ganhou mais um reforço. Entrou em operação o navio Solon Simoura, que também vai monitorar e proteger ecossistemas marinhos. O navio de pesquisa Solon Simoura volta a percorrer as águas brasileiras após sete anos desativado. A embarcação, totalmente restaurada, retoma a missão de mapear reservas biológicas oceânicas para proteger a fauna e a flora marítima em recifes e bancos de corais. Um trabalho que vai beneficiar projetos ambientais nas regiões sudeste e sul do país. A possibilidade de o navio levar uma equipe a bordo em lugares onde outras embarcações não conseguem e com toda uma estrutura, tanto de alojamento quanto de capacidade de pesquisa, favorece atividades que não conseguem ser desempenhadas de outra forma. Nesse mês de maio, a embarcação passou pelo primeiro teste em mar aberto após a restauração. Percorreu a costa catarinense do Cais de Itajaí até a reserva biológica Alvoredo, um conjunto de ilhas que fornecem abrigo para a reprodução de peixes e de aves marinhas. Um projeto de monitoramento de uma espécie invasora, de uma espécie de coral invasora, que é o coral sol. Então, essa foi a primeira atividade. Temos tratativas para fazer cruzeiros também para a região do Nordeste, ali com o pessoal que tem atuado na região de Abrólios, com o pessoal da área de proteção ambiental da Costa dos Corais também, que é entre Pernambuco e Alagoas.